É um congresso em que muitos militantes pedem uma viragem mais à esquerda. Voltamos à conversa com José Manuel Diogo, consultor em comunicação. Ouvimos aqui falar de José Sócrates. Francisco Assis, de certa forma, defendeu hoje o legado do ex-secretário-geral do partido. Na sua opinião, ainda paira este legado de Sócrates neste congresso ou não? Não, chama-se luto, chama-se rei morto a rei posto. E, nesta altura, eu acredito que ninguém no PS quer ouvir falar de José Sócrates, se não para o lembrar quase in memoriam. José Sócrates representou o que representou, foi importante na história do Partido Socialista, sabe sair de cena, talvez não o tenha sabido fazer enquanto era primeiro-ministro, porque era um homem de fortes convicções, soube fazê-lo agora, como anunciou, perdendo as eleições. E o que existe de José Sócrates é também uma forma muito socialista de fazer as coisas, sem grandes clivagens, sem grandes pateadas, sem grandes solistas e elitistas. O PS é um partido muito mais de costumes brandos e muito mais em surdina do que de outra forma. E, portanto, é normal que se fale de José Sócrates, ele foi primeiro-ministro de seis anos, mas ninguém quer verdadeiramente ouvir falar dele dentro do PS. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Como consultores, como é que compara o que a análise faz a este congresso e ao de abril em Matosinhos? Eu ouvi hoje o Francisco Passis dizer uma coisa sui generis, que o congresso de abril tinha sido um erro. E podemos começar a compará-lo por aí, onde há um congresso que é feito com uma perspectiva marcadamente eleitoralista, é feito para dar tempo de antena ao líder, é feito em véspera de um combate eleitoral, é feito antecipando tudo aquilo que vinha. Houve um momento de grande mediatismo, mas falso, porque se percebia, falso no seu mais verdadeiro sentido, porque se sentia que o poder do Partido Socialista ia acabar. Este é um congresso envergonhado, é um congresso menos mediático, talvez seja por acaso que ele é marcado para o fim de semana do 11 de setembro, mas onde acontecem muitos acontecimentos desportivos, onde a agenda é marcada por muitas outras coisas, é um congresso de estruturação. Não importa muito a ninguém, verdadeiramente, no Partido Socialista ainda aparecer com que discurso, numa altura em que se sabe que a corrida vai ser longa. E atenção, António José Seguro é um dos mais notáveis corredores de fundo da política portuguesa. Ele começa a fazer oposição a José Sócrates no primeiro dia em que José Sócrates chega a Primeiro-Ministro. Nos corredores do Partido Socialista, no seu interior, sempre se ouviu falar de José Seguro como aquele que havia de chegar. E chegou um dia. E se há bocadinho falávamos de que talvez não houvesse história a assegurar esta capacidade de José Sócrates, e o Francisco Assis faz muito bem estar lá, faz muito bem não deixar o vazio a Sócrates a José Seguro, talvez, da mesma forma, o que não aconteceu com Sócrates, ficou completamente sozinho e ganhou o partido todo e se tornou perfeitamente hegemónico dentro do PS. Assis marca o seu lugar. Marca o seu lugar neste ciclo que no Partido Socialista sabe que vai ser longo, que vai permitir um discurso feito à esquerda, com os valores da esquerda, com o Serviço Nacional de Saúde, com o cuidado com não vender as empresas importantes do país, não as vender à pressa. Um discurso esse que ainda não está, se eu fosse o speechwriter de José Seguro, eu meteria estas coisas que são queridas às pessoas, que são o Serviço Nacional de Saúde, não vender as coisas, não vender as empresas quando não é preciso vendê-las, não tomar medidas maiores do que aquelas que a Troika abdica e, sobretudo, ter um discurso europeísta. Sócrates ainda assim colocou Portugal no centro da Europa, de um discurso de reconstrução da Europa, deste novo mundo, que nenhum de nós tem dúvidas, que nenhum cidadão deve ter dúvidas, de que é preciso refundar a maneira de ser, a maneira de pensar da Europa. E esse discurso também não existe no PS. Nós já estamos a terminar com o nosso tempo e eu ainda lhe queria, desculpa interromper, se quiser terminar um instante o raciocínio, porque ainda lhe quer fazer mais uma pergunta? Faça, já estava terminado. A questão do punho fechado, o que é que lhe pareceu? Pareceu-me um bom mote para um livro de aventuras. Há a Rosa e o Gládio, do Asterix, e eu acho que o Punho e a Rosa, ou a Rosa e o Punho, vai dar um belo livro de aventuras, talvez um representado por Assis, outro representado por Seguro, para os próximos tempos de verdadeiro combate do PS contra o PSD na cena política nacional. Vamos ver o que dá, mas vai ser uma boa aventura, com certeza. José Manuel Diogo, agradeço a presença no Teladiário para estes comentários. O Congresso do PS que entra então já na reta final. Amanhã é o terceiro dia, o fecho dos trabalhos. Depois de...